E foi o que aconteceu no Neymar, ele se sentiu ofendido e ele foi reivindicar um direito dele, de terem chamado ele de macaco, entendeu? É complicado essa situação, é realmente muito triste, mas acontece bastante aqui no futebol brasileiro também, eu acho que ele ficou mais triste ainda por ter sido lá fora, porque eu acho que ele não esperava que fosse se sentir lá fora. Eu acredito que não tenha tanto racismo assim forte em cima dele, porque ele é mundialmente conhecido, então agora outros jogadores mais de nome menor, eu acho que eles sofrem bastante racismo. Na minha opinião, eu deveria expor mais o caso do racismo que ele sofreu, para mostrar nas redes sociais o que ele passa, justamente para evitar de acontecer com outro jogador, das pessoas ficarem mais atentas com isso mesmo, com esse tipo de coisa que não é nada certo. E aí 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 E aí